Se fosse resumir em poucas palavras, o que seria a cultura SRE? O objetivo da cultura do SRE é justamente se enfiar no meio dessa galera. Entrar lá na cabeça do desenvolvedor e ele tem que pensar assim, pô, eu tenho um cara de SRE, tá, eu queria desenvolver uma solução aqui e eu preciso saber se ela é resiliente o suficiente. Ir nos times de SRE, mostrar a ideia dele, falar, eu queria fazer isso, desse jeito, até mesmo o cliente vir na gente, pra daí a gente conversar com o arquiteto e aí a cultura ir se assentando. Tanto na empresa que presta o serviço de desenvolvimento, que é o nosso caso, quanto nas empresas que querem o produto feito. Esse é o objetivo cultural, tornar essa resiliência, monitoramento, controle de custos, aceitação de risco, um normal do desenvolvimento. É isso.